Há muito tempo Ainda me lembro Foi numa festa Lá no Jaraguá Foi mais ou menos Por fins de setembro Eu nestes versos Quero relembrar Felicidade Felicidade Veio a tristeza E comigo ficou Não tenho mais Aquela companheira Que muitas vezes Comigo sofreu Felicidade Foi tão passageira Toda alegria No meu peito No meu peito morreu Felicidade Eu te agradeço E que bom Que vai ser Que vai ser Até a próxima Eu te amo Legenda Adriana Zanotto